Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso A Deus adorar Sua alma é um bem Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá Que nunca envelhecerá Aleluia O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez O que você fez ou deixou de fazer Nada mudou Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Aleluia Aleluia Te amamos Você é o espelho Que reflete Que reflete A imagem do Senhor Não chore Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Já é o bastante Deus reconheceu O seu valor Você é precioso Você é precioso Você é precioso Mais raro Mais raro Que o ouro puro Se você desistir Se você desistir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Cair Aleluia Receba o Espírito Santo O poder de Deus na tua vida Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só adivinar O ouro eu consigo só adivinar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá Nunca envelhecerá O pecado não consegue O pecado não consegue esconder A marca de Jesus A marca de Jesus Existe em você Existe em você O que você fez ou deixou de fazer O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Já é o bastante Deus reconheceu O seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho Você é o espelho Que reflete a imagem Que reflete a imagem Do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconheceu O seu valor Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo Se o mundo te fizer cair Aleluia